O que é isso? 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 Não! Estou preso! Caramba! Eu não posso morrer aqui! Vamos, pups! Henri! Jean! Papo! Papo! Espere! Henri! O que é isso? Michel! Papo está em problemas! Mire! Você não deve ir em casa! Eu vou com você! Nós vamos encontrar o Samonosuke primeiro! Nós precisamos de sua ajuda! Ok! Meu Deus! Agora eu tenho que cuidar de criança! Bora, moleque! A Capcom adora fazer isso com a gente, né? Quando não é Ashley, é fio dos outros! Sai daqui, capeta! Tô perdendo item! Por culpa de vocês! Sai! Sai! O que vocês estão fazendo aqui? Papo! Ele está... Ele está em problemas! O que aconteceu com o papo? Ele está em problemas! É uma caixa! O que podemos fazer? Nada! É um tipo de máquina! Ele não pode parar! Oh, meu Deus! Ako! Onde ele está? Em a baixa de este edificio! Henri! Vamos! Vamos! Ah, meu Deus! Quero pôr de uma hora o que vocês vejam. Don't give up! Ah, meu Deus! Obrigado, Henri. Você salvou-me. Wow, Henri! Eu nunca posso conseguir essas máquinas. Oh... Você fez isso novamente, Henri. Oh... Run, Maru. Ah, meu Deus! Oh, Samanosuke. It's time to give the Time Folder a whirl. That's the Eiffel Tower. The Eiffel Tower? But sadly... You'll never see it for yourself. Because now... You die. Everybody, run! Come on! Come on! This way! Michelle! Take on, Henri! Go ahead! Come on! Yeah... I don't have to run. I've changed. The sequence changed, but I'm fine. You're right. Minha frente é desgraçado Tomei! Lá, pera! Michel! 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 It just woke the rightrai in your sleep! E lá vamos nós de novo, né? Será que a Shigo aqui seria uma boa? Por ele ser um inimigo pesado? Vem, seu merda! 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 Enri... Vem, seu merda! 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 Vem, seu merda!